O Critical Over aumenta a força do Galand até o limite. Nesse estado, o nível de poder do Galand é de 40 mil. Então, esse é você de verdade? Impossível. Impossível. Impossível! Então, tudo bem. Agora é... Fim do jogo. Pelo jeito, nem esse demônio antigo conseguiu evitar o medo da morte. Bom, eu não corro, já que ele estava lutando contra...